Olá pessoal, boa noite! Nós estamos aqui com a Isa, eu vou realizar uma maquiagem nela para pele madura e vou aproveitar e dar algumas dicas para vocês aproveitarem no dia das mães, ok? Então a pele dela já está limpa, eu vou começar hidratando essa pele e é muito importante hidratar a pele madura, tá? A pele madura ela costuma ficar com menos elasticidade, então ela costuma ficar mais ressecada, tá? Então eu vou começar aqui hidratando essa pele. Eu vou usar esse hidratante da Nipia, que ele é bem concentrado e vai ajudar a hidratar ainda mais essa pele. É ótimo para a pele esquerda, mista e aí eu aplico em todo o outro, principalmente nessa região aqui, a base de olhos, que é uma região que tem pouca hidratação, apesar que ela fica muito bem na pele e fica bem cuidado, né? Mas é uma região que não adquire muita umidade, não, porque é tanto hidratação. Agora eu vim com esse primer da Biambi e vou aplicar aqui só no centro da testa dela, nas regiões que tem mais facilidade de usar a maquiagem, que é o nariz, ela vai bater, né? Vou aplicar aqui com batidinhas. Deixa eu ver aqui. Não tem necessidade de passar no rosto todo, ela não tem folha de notálogos. E ajuda a fixar a maquiagem. Vou usar essa base agora, com duas gotinhas de diluidor. Essa base é uma base líquida e aí eu vou deixar um pouquinho mais fluida ainda com duas gotinhas de diluidor. Que aí dá um vício a mais na pele. Então, a pele madura, ela tem que usar uma base que seja mais, que seja mais líquida, mais fluida. Para poder não ir lá com as linhas, para ficar uma hidratação, uma pele vissosa. Vou aplicar com a minha esponjinha mesmo. Dando batidinhas. Concentrando bem aqui nessa regiãozinha da cobrinha do nariz, para poder não ficar na cara e penetrar. Aqui, como ela tem micro, eu vou passar um pouquinho do excesso que tem aqui desse pandinho, eu vou passar por cima, para poder dar uma clareada. No tom. Que aí a gente corrige isso com fombra. Chego até a raiz do cabelo. Aplico na região dos lábios. Para poder tirar a pigmentação do lado, neutralizar. E desço aqui um pouquinho na região do maxilar. Agora, eu vou juntar com esse corretivo com um diluidor de pastinha. Vou fazer um pontinho de iluminação aqui. Tem um diluidor para ficar uma camada mais leve. Doce. Doce aqui para a raiz. Doce aqui para a raiz. Trago aqui para cima. Agora eu vou vir com esse corretivo em creme para poder fazer o contorno. Tudo que a gente usa de cremoso fica melhor na pele madeira, tá? Para evitar passar muito pó. Então eu vou marcar bem de ladinho aqui, com a base ainda molhada. Vou trazer aqui para a raiz do cabelo. Na testa. Vou fazer do outro lado. Agora eu vou vir com um pó solto. Esse pó é banana. Com um pincelzinho também fofinho. E vou aplicar aqui nessa região só com pincel. Para não trazer muito acúmulo de produto. Porque a região que a gente tem linha, quanto mais pó colocar, mais pode acumular. Então eu vou vir com um pincel. Só dando batidinhas para selar a sua região. A região que eu peço, o nariz. Dando batidinhas, sem arrastar muito. E a região da cozinha do nariz. E a região da cozinha do nariz. Com um pincelzinho, com um pincel fofinho. Se eu sinto que alguma área ainda está colenta, eu vou com um pouquinho mais de pó. Adiciono aqui o meu pincel de batidinhas para fixar. Movimentos precisos. E suaves. Para não amassar os produtos aqui embaixo. Agora o restinho. Aqui eu traço o colo. Como ela tem uma região aqui bem profunda no início dos olhos. Assim na parte interna. Então eu vou trazer essa cordejo opaca. Para trazer um pouquinho de claridade. E já aproveito e vou falando com a pincel aqui do olho. Um, dois, 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 dois. Já entro esfumando aqui na região do olho. Para não ficar a marcação. Volto com o pincel limpo. Para poder tirar qualquer marcação. Agora eu vou vir com esse tom aqui de mostarda, como precisa de esfumar, e vou aplicar no canto externo aqui para selar essa região do ovo. Eu já entro com batidinhas esfumando. Agora eu vou usar esse tom de marrom com um pincelzinho menor e vou dar uma marcadinha aqui no final do ovo, somente no final. Agora que pigmentou eu vou vir esfumando, vou tirar a tela aqui, vou voltar com o pincel grande de esfumar, vou usar esse tom aqui, terroso, como se fosse uma laranjinha, e vou esfumar por cima, batendo por cima desse primeiro esfumado. Vamos mexer pelo ar, arrastadinhas, e trago um pouquinho aqui para fora, não falo que a gente vai fazer sem legal. Volto um pouquinho de som aqui. Um pouquinho de pincel e venho esfumando as pontes, de fora para dentro. troquei de pincel, agora eu vou usar essa amarela aqui, que tiver certo, só meus bordinhos, troquei de pincel e venho esfumando, para entrar aqui assim durante o esfumado. Somente assim. e venho esfumando as pontas. e venho esfumando as pontas. e venho esfumando as pontas. Trago um pouquinho sujeirinho pra dentro Troco de pincel novamente E agora eu vou aplicar essa sombra aqui No ponto interno do olho Aqui, na parte de dentro do olho Divisão limpa, tá? E aí, essa sombra já vai tirar a minha marcação aqui na parte do centro Tomando cuidado pra não pegar no canto interno que eu quase dei Essa é uma ótima opção pra parte do flasta, pálpebra caída, pálpebra gordinha, tá? Escurecer um pouquinho o canto interno que são brasnates E deixar ou neutro, uma cor neutra, que é a cor que eu tô usando aqui Ou clarear o canto interno, tá? Essa parte do canto interno não traga até a sua ganceta, tá? Vou voltar com o primeiro pincel que eu usei Com essa cor bem clara aqui Só pra voltar com a iluminação que eu fiz aqui Trago um pouquinho pra sombra anterior Pra não ficar mais caçada Vou usar esse mesmo pincel que eu usei Pra iluminar o canto interno A parte do ponto alto que é a da sua ganceta dela Com esse iluminador Esse iluminador dourado Agora eu vou corrigir essa brancelha dela Com esse tom aqui Que é um tom mais clarinho Pra suavizar o perfeito Na maquiagem Bem longe Vou preenchendo Respeitando o formato da sua ganceta dela Como já tem produto por baixo Vai ficar mais fácil de pigmentar E vai trazer uma tonalidade mais clara Do que o tom da minha pigmentação dela Já apliquei aqui a máscara de cílios E fiz um delineado bem fininho em gel Agora vamos com essa sombra grita Só com um pouquinho Eu vou colocar aqui no meu dedo mesmo E vou colocar aqui no ponto alto Só pra não ficar Mas isso aqui é opcional Tá gente? Agora eu vou trabalhar a região inferior do olho Agora eu vou fazer a parte inferior Eu vou usar essa cor aqui de batom Um pouquinho aqui no plaquinha Um pouquinho Isso é bem fininho Só pra pigmentar o esfumado Que eu vou fazer aqui embaixo Já facilita o meu esfumado Então eu vou passar aqui na raiz do olho dela A parte dos cílios Bem pouquinho Bem pouquinho Devo escutar um pouquinho O cabelo do outro lado Deixa eu secar um pouquinho Agora dê uma esfumadinha Agora dê uma esfumadinha E vou vir com essa cor de sombra aqui Só pra selar Com o pincel chanfrado Só pra selar essa sombra que tá aqui Então depois o tamanho E agora eu vou pegar um pincelzinho Mais gordinho de esfumar E vou vir com esse pãozinho aqui Só pra fazer assim Vai esfumar aqui a parte de baixo Pra dar acabamento Vim pro pincel Vem agora a selar Agora eu vou vir com o lápis marrom Na linha W Até o canto inteiro Agora eu vou usar esses cílios aqui Esses cílios é um modelo muito bom pra cliente Porque ele começa menorzinho E termina maior E tem os pelinhos mais espaçadinhos Vou preparar aqui pra colar Já apliquei os cílios aqui Enquanto o cílio seca Eu vou vir com esse lápis Na cor nude Pra fazer o contorno da boca E o contorno da boca É muito importante Passar esse lápis Pra poder fazer uma borda E impedir que o batom escova E delimitar na melhor Até onde o batom pode chegar Então é bem importante E aumentar a duração do batom Agora eu vou vir com esse batom Que é um nude com ponto roso É o número 917 da Marciola Vou colocar aqui na caixinha E vou aplicar E o resultado da maquiagem Foi esse Espero que vocês tenham gostado E aprendido as dicas Pra poder pôr em prática Então se inscreva aqui no canal Curta o vídeo Compartilhe com as amigas E me segue lá no Instagram Bruna Neves Makeup Ok? Beijos E até mais Tchau